Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer então todos os personagens do Dragon Ball Fighter Z do Nintendo Switch. Vamos mostrar aqui pra vocês até junho de 2020. Então a gente vai ter o Gojita, Goku, Tenshinhan, Yancha, Kuririn, Goku Super Saijin, Friza, Kid Buu, Capitão Ginyu, Napa, Vegeta, Broly, Jamemba, Kula, Broly, Goku GT, Android 17, Bardock, Goku Blue, Gohan, Trunks, Vegeta, Lembrando que esse é o Super Saijin, Cell, Android 18, Android 16, Android 21, Android 21, Broly do Ova, Goku Ultra Instinto, Video, Video, Vegeta Blue, Vegeta Blue, Vegeta Blue, Gotenks Piccolo Gohan Jovem Majin Buu Bills Hitch Goku Black Zamazoo Galera, antes de continuar, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever. A maioria do pessoal que assiste os vídeos não são inscritas no canal, então bora bater 100 mil até o final do ano. Jiren Khafla Esses foram então todos os personagens do Dragon Ball FighterZ versão do Nintendo Switch. Quem gostou de deixar um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar os vídeos e as lives que estamos fazendo todos os dias. Lembrando que a maioria que assiste o canal não é inscrito, então bora ajudar aí a gente bater 100 mil até o final do ano. Khafla Khafla